Olá a todos e a todas, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje um papo que muito me orgulha, é uma honra para mim conversar com a escritora premiadíssima Conceição Evaristo. Olá Conceição, tudo bom? Olá, tudo tranquilo, dentro do que pode estar tranquilo e sejam bem-vindas todas as pessoas que estão conosco agora. Maria da Conceição Evaristo nasceu na capital mineira Belo Horizonte. Professora, Evaristo se tornou mestre em literatura em 1996 e doutora em 2011. Publicou três romances e outros quatro livros entre contos e poesias. Em 2015 ganhou o prêmio Jabuti pelo livro de Contos Olhos d'Água e foi homenageada pela premiação em 2019 como personalidade literária do ano. Obrigado, viu Conceição, por esse papo. Eu queria começar falando contigo sobre a tua participação no álbum da Loed Luna, essa cantora fantástica, essa potência. E você fez o poema A Noite Não Adormece nos Olhos das Mulheres. Essa troca com outras mulheres negras que começam agora a trilhar seu caminho. Então aí, a Loed, claro, tem um sucesso já estrondoso, mas está começando a trilhar teu caminho, né? Também te renova, te dá mais esperança de alguma maneira? Olha, sem sombra de dúvida, e eu tenho falado muito, o que me potencializa, né? O que me dá ainda o vigor, que eu vou fazer 75 anos, essa troca que eu tenho com a juventude. Então, a juventude, me ter como referência, me procurar, me incluir em trabalhos que eu não estaria presente. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que canta. Eu não sei cantar, não sei dançar, mas são artes que me agradam muito. Então, uma jovem cantora, como a Loed, me chamar, achar que faz sentido fazer um trabalho comigo, isso me honra muito e me dá a certeza de que vale a pena, né? De que eu estou indo, então, pelos caminhos certos, né? Que eu estou conquistando a consciência de pessoas mais jovens. Para mim, é uma experiência e um contato, assim, riquíssimo. Eu tenho aprendido muito em contato com as pessoas mais jovens das mais diferentes artes. E você já tinha feito algum trabalho com música ou foi a primeira vez? Não, eu já tinha feito, é o terceiro trabalho. É horrível eu esquecer o nome, mas uma cantora também bem jovem e um grupo também de um menino bem jovem também. Todos jovens, coincidência, né? É, e esse cruzamento entre a literatura e a música, enfim, é uma coisa natural, né? É, é um caminho... É, eu diria até perfeito. Aliás, a literatura tem essa vantagem, né? Porque a literatura é possível dialogar com várias artes e com a música, então... E aí, até reafirmando essa presença, essa marca nesse diálogo, essa possibilidade de diálogo com um grupo mais jovem ou com jovens, eu ando experimentando fazer um rapper. Tem mais... Tem uns três anos que eu estou trabalhando a letra de um rapper, né? E eu quero realmente terminar, entregar aí para esses jovens interpretarem para mim, né? Porque o rapper é interpretação também, né? O jogo de corpo é interpretação. E o rap é, talvez hoje, a maior crônica da periferia, do movimento negro, né? A gente tem ícones como Racionais, enfim, pessoas que mudaram a trajetória de diversas populações pobres, negras, pela música, né? Pela música, justamente. E é uma maneira, inclusive, também, da juventude e essa periferia também, que eu acho um termo meio complicado, acessar também a literatura, né? Eu já vi, por exemplo, um texto de rapper sendo trabalhado ao lado de um texto de Carlo Drummond de Andrade. Então, oferecia essa possibilidade de leituras de textos literários diferentes, né? Que bacana! Que experiência bacana! Deve ser aí... E já tem alguém que vai cantar a música ou ainda não? Ainda... Não... Eu sei que você gosta muito do MV Bill, né? É, eu gosto muito dele, eu tenho também prestado muita atenção na minha vestida. Tem também um intérprete mineiro que eu tenho olhado as músicas dele, de Jonga também. Jonga, né? Maravilhoso. Mas, como eu também gosto muito de priorizar as mulheres, eu também quero pensar muito nessa... Até porque esse texto do rapper tem muito uma marca de voz de mulher, né? Então, eu quero pensar também em mulheres. Mas, na verdade, se eu conseguir fazer, porque não é fácil, eu acho que não é fácil, eu deixo aí para quem quiser pegar. Eu acho que vai ter uma briga danada para pegar esse rap, com certeza. Eu acho que várias pessoas podem pegar, né? Não precisa de músicas de vida. A música vai cruzando aí, né? Várias pessoas vão fazendo versões e tudo mais. E acho que tem uma coisa que se relaciona muito com o rap e a literatura, principalmente a tua literatura, Conceição, que é o que você define como escrevivência, né? que é essa ideia de trazer a tua história, o teu caminho, a tua trajetória para a tua arte. Você cresceu, teve a infância em uma favela de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e você acha que foi isso que te trouxe essa potência para a literatura? Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Essa minha experiência com esse lugar diferenciado que a minha literatura brota, que inspira a minha literatura, essa possibilidade, que eu digo muito também que eu não nasci cercada de livros, eu nasci rodeada de palavras. Então, foram experiências que me colocaram muito numa situação de olhar o entorno, de ouvir o mundo, né? Eu fui uma menina, uma adolescente muito curiosa, eu prestava muita atenção nas coisas, nas pessoas, na fala das pessoas. Eu acho que isso acusou a minha sensibilidade, né? A minha escuta, essa possibilidade de prestar atenção. Então, essa experiência diferenciada, eu digo diferenciada que é uma experiência, por exemplo, ela é muito diferenciada de grande parte de escritores e de escritoras das classes hegemônicas. Então, eu acho que isso me conduziu, me deu uma outra, um outro modo de competência. Mas o que eu tenho dito muito também, eu tenho muito medo das pessoas interpretarem isso como apologia da pobreza, né? Como apologia da carência. O que eu digo, a carência, a pobreza, a pobreza, são lugares também de aprendizagem, né? Você pode, dali você cria condições de saber, né? São lugares também de episteme. Mas só se você vence, se você não vence, continua sendo lugares de interdição. Nesse sentido, a pobreza, ela não ensina nada, né? Pelo contrário, ela interdita as pessoas de uma aprendizagem. Mas quando você consegue sair desse espaço da pobreza e olha para trás, aí sim, eu acho que você pode tirar ensinamentos dali. E eu fico grata à vida que eu tive essa possibilidade, né? Mas a grande maioria não tem. Conceição, você falou sobre o mundo da literatura, né? Você teve Olhos d'Água premiado no Jabuti e anos depois você foi homenageada pelo prêmio. Eu já ouvi você dizer que só depois desse reconhecimento que você passou a ser lembrada pelos escritores, até tietada, o pessoal chegar para tirar foto contigo, você ainda se sente distante desse ambiente da literatura? Ou do meio literário? Olha, sim. Às vezes eu ainda me sinto estranho no mim. Às vezes eu ainda me sinto. O primeiro lugar, o primeiro local de recepção da minha obra foi junto aos meus pares. foi um movimento negro, foi um movimento de mulheres que foi recepcionando a minha obra, as professoras e professoras levando para a sala de aula, levando para os seus TCCs, para as dissertações, para as pesquisas. Então, foi um caminhar muito lento até, muito lento. E realmente ser conhecida ou ser acreditada no círculo de escritores, de escritores mais tradicionais, de escritores já legitimados pelo cânone, foi muito mais difícil, foi muito mais difícil. Então, eu tenho episódios, por exemplo, de sair para a mesa com outros escritores e outras escritoras, estar no mesmo evento e essas pessoas nem me cumprimentarem. Eu acho que havia uma certa dúvida, o que essa mulher negra escreve. E, depois do Prêmio Jabuti, parece que legitimou, ah, sim, então ela escreve, sim. Então, alguns escritores, que anteriormente, escritores e escritores, que estiveram comigo em várias situações e que me ignoraram, chegando até a ser uma indelicadeza, porque se a gente está no mesmo hotel, no mesmo evento, pelo menos as regras de boa educação pede, pelo menos quando você cruzar com o outro no corredor, no café e coisa e tal, pelo menos um aceno de cabeça, um meio sorriso. Não estou dizendo que são todos, não, mas aconteceu sim. Então, depois dessa legitimação do Jabuti, parece que sanou um pouco da dúvida, parece que justificou a minha presença o meu estado de escritora, né? E que terrível que isso tenha que acontecer dessa maneira, né? Inclusive, uma outra questão interessante sobre isso que você levantou, recente, foi a sua tentativa de ingressar na Academia Brasileira de Letras, né? E você disse que foi um movimento de fora pra dentro e que, por isso, pode ser que tenha incomodado a Academia, as pessoas que fazem, que tocam essa instituição. Você acha que a Academia é uma instituição empoeirada pelo tempo? que talvez não consiga enxergar pra fora dos seus domínios? É, é, mas eu ainda acredito que, por força da própria história, né? Por força da própria movimentação da sociedade, a Academia, ela vai ter que acompanhar o tempo. Agora, por exemplo, não sei como é que ficou, mas se cogitou a candidatura de Daniel no Nuruco, que é uma candidatura de um escritor indígena. Não sei como é que ficou, não conversei ainda com o Daniel depois disso, não. Então, a Academia, ela vai ter que acompanhar. Vai chegar um momento ou, então, ela vai ficar cada vez mais empoeirada, cada vez mais mofada, cada vez mais representante de determinadas categorias sociais e de determinados gêneros, porque você olha a Academia, a maioria é escritor homem e branco. Nós temos poucas mulheres na Academia. Então, eu acho que tem que haver também, eu acho que com o tempo vai haver essa equidade de gênero, vai haver essa equidade de condição étnica, vai haver essa equidade de experiência de condição social, ou então vai continuar sendo enfeite. E que é uma pena, né? Porque tem acadêmicos e acadêmicas que são sujeitos pensantes mesmo, que são capazes de pensar essa realidade brasileira, são capazes de pensar o Brasil. E, no entanto, é o que se vê, né? É ainda uma academia que representa uma literatura, na maioria das vezes, escrita por homens. Então, ela acompanha ou, cada vez mais, ela vai se distanciar da própria movimentação da sociedade. Hoje, se exige muito, né? As pessoas estão muito mais exigentes, né? Eu acho que a gente sempre fala no Brasil plural, eu acho que hoje nós temos muito mais uma pluralidade de pensamentos. Então, tem que ter uma pluralidade de ação, de representatividade, que a academia, infelizmente, ainda não tem. É, ela acaba se fechando e mesmo não só a Academia Brasileira de Letras, mas a academia como um todo, ela vive mesmo nessa redoma especial, né? E pouco pisa na rua, talvez, né? Existe uma potência na tua escrita de trazer como protagonistas personagens negros, né? Como protagonistas do seu destino, da sua vida, das suas ações, né? E talvez, você acha que isso é um choque também para a academia, para os escritores? Talvez seja uma coisa nova, recente para eles? Pessoas que beberam muito da fonte do colonialismo, assim, né? É, eu fico pensando, talvez, que eu me lembro até uma amiga nossa do Movimento Negro, essa moça faleceu já há um bom tempo. Ela falava, a gente lida com temas malditos. Talvez a nossa temática, as histórias que a gente conta, a nossa inspiração literária, talvez não agrade tanto, né? Mas, ao mesmo tempo, tem também a questão da legitimidade, né? Quem que a academia julga legítima para escrever ou para falar? Então, há sujeitos, e aí, sendo bem explícita, né? O sujeito branco, seja ele homem ou mulher, ele tem licença para falar de tudo. Ele vai falar de gato, ele vai falar de sapato, ele vai falar de sexo, ele vai falar de amor, ele vai falar de religião, de tudo. Ele pode dizer de tudo. Tudo. Todos os assuntos são pertinentes a ele. Determinadas classes sociais, quando elas falam os teus próprios assuntos, normalmente, essa fala não é legitimada. ou ela passa a ser legitimada a partir do próprio sujeito falante. É como se não tivéssemos o direito de falar, não tivéssemos o direito de pensar, não tivéssemos o direito de escrever. Eu acho que isso também incomoda. Eu acho que a elite, não todos, mas a elite intelectual brasileira, eu já falei isso e eu repito, é uma elite burra. Entende? É uma elite burra de não perceber a riqueza que nós temos nessa pluralidade de vozes. A gente gosta muito de falar que o Brasil é um país multicultural, é um país mestiço, mas, quando se trata em determinadas situações, ele deixa de ser esse país mestiço, ele deixa de ser um país multicultural para uma cultura que se pretende hegemônica de estar todas as regras do jogo, de estar todos os modelos de fazer ou de não fazer, inclusive a arte. Com certeza. Conceição, o seu nome e de outros personagens geniais da cultura brasileira foram excluídos pelo presidente da Fundação Palmares dos quadros de homenageados da instituição. E me parece um ataque sem precedentes. Como é que você recebeu essa notícia e qual é o tamanho do desmonte e das conquistas que a gente conseguiu nos últimos anos desde 2018, das eleições de 2018? Olha, especificamente do sujeito que está na Fundação Palmares, eu tenho me recusado a falar sobre ele porque eu prefiro falar sobre o pai dele, o poeta Oswaldo de Camargo e que deu uma contribuição imensa e que dá, porque Oswaldo está aí vivo, e que dá uma contribuição imensa ao movimento social negro e à literatura brasileira. Eu acabo, por exemplo, de fazer a quarta capa de um livro de Oswaldo de Camargo que vai sair pela Carro de Êxito, que vai sair pela Companhia das Letras. Então, eu prefiro celebrar a existência de Oswaldo de Camargo, de pensar em Oswaldo de Camargo, do que falar alguma coisa do moço que está lá. A Fundação Palmares, presidida por Sérgio Camargo, retirou em dezembro de 2020 de sua lista de homenageados 27 nomes de negras e negros brasileiros como a escritora Conceição Evaristo, os cantores Milton Nascimento, Elza Soares, Gilberto Gil e Martinho da Vila. Segundo o órgão, a entidade só homenageará personalidades que já faleceram. Enquanto as nossas conquistas sociais e que a gente vê esse processo de regressão que nós estamos vivendo, eu que tenho, vou fazer 75 anos e vivi a minha juventude justamente no momento de eclosão dos movimentos sociais, era muito bonito, a gente achava que a gente construiria um outro Brasil. Tudo era muito forte nos anos 60 e que foi abafado depois pela ditadura, mas o movimento agrário era muito bonito, o movimento operário era muito bonito, bonito, eu digo no sentido de potência de ação, o movimento universitário, o movimento estudantil e nós tínhamos muita esperança, era um tempo assim, de esperança, de acreditar muito de uma mudança no Brasil. E houve, então, todo um processo de abafamento dessas lutas e depois se retoma e acho que a gente teve um momento há uns tempos atrás que a gente acreditava outra vez nessa participação democrática e aí estamos nesse momento. mas eu acredito também que o movimento da história é esse, né? É sempre esse, é sempre, eu acho que isso também de certa forma ao mesmo tempo que alimenta a tristeza, o desânimo que revela a nossa impotência, mas também pode ser que nos faça novamente buscar esse caminho da utopia, do sonho, da luta pela justiça, nos faça compreender que o mundo não está pronto, o mundo não está pronto. Pelo contrário, cada vez mais há um desmonte, cada vez mais o mundo se torna falta, cada vez mais a gente tem falta para ser um mundo realmente pleno, em que todas as pessoas possam realmente gozar da felicidade, gozar do prazer da vida, ter o direito à vida. Então, eu acho que é sempre esse processo de luta, esse processo de crença, esse processo de busca e que vai se realizar de diversas formas. Alguns acham que vai se realizar através da política, então nós vamos ter realmente políticos que fazem uma trajetória política por idealismo, por compromisso com o povo. Nós vamos ter outros que a gente vai ver que só são aproveitadores. líderes, né? Nós vamos ter líderes que realmente vão estar no coração do povo. Outros vão se impor e depois virão, como é que fala, líderes de barro, né? Quebram, esfacelam no primeiro momento. Outros vão ter essa luta através da arte, das várias formas da arte, a música, a dança, o cinema, o teatro. Mas essa movimentação, eu acho que ela existe justamente porque não estamos satisfeitos com o mundo. Eu acho que o dia que tiver uma sociedade perfeita, um mundo perfeito, ou o dia que cada indivíduo se julgar perfeito, não tem mais processo de luta, não tem mais processo de busca, não tem mais sonhos. Talvez a humanidade tenha que caminhar sempre nesse eterno buscar, como individualmente a gente está sempre nesse eterno buscar no sentido da vida. É um vai e vem, um ciclo. Você falou agora e já comentou também em outros momentos que a potência do movimento negro é que te trouxe também para a superfície. Foi o movimento negro que te alçou o teu sucesso. A gente vê, nesse momento, você falou agora sobre isso, a gente vê o movimento negro cada vez mais organizado, cada vez mais atuante, seja em questões pontuais de combater e fazer denúncias como questões macro contra o presidente da república ou por mais direitos, por mais vacinas, etc. A colisão negra por direitos é um dos exemplos. Queria que você falasse para mim um pouquinho sobre como você vê o movimento negro hoje, desde, imagino que você deva ter acompanhado isso, a criação do movimento negro unificado em São Paulo, como foi se espraiando para outros lugares e agora com diversas lideranças importantíssimas nesse momento tão trágico para o nosso país. Eu acho que o movimento negro, vou repetir, é uma frase aqui de Nilmarino Gomes, Belo Horizonte e Lina diz, ela escreveu um livro que diz o movimento negro educador, movimento negro educador. E se a gente pensa, se a gente quiser colocar no cotidiano uma gênese do movimento negro, nós vamos ver células desde o processo da escravização no Brasil e como esses movimentos também, que movimento negro, você pode também pensar em movimentos de autodefesa e acho que a gente pode, inclusive, pensar nos quilombos, como também o movimento negro de defesa da vida e nós vamos vendo esses movimentos negros se espalhando com ações das mais variadas possíveis. Mas eu acho que o movimento negro, nas suas ações, nas suas reivindicações, inclusive, tanto reivindicações políticas como reivindicação de sermos considerados em nossa humanidade, isso permitiu um leque de discussão e uma busca de representatividade muito grande. Se você volta, por exemplo, na própria mídia, as jornalistas negras, com que veemência elas têm se afirmado, as atrizes e os atores negros, que a gente sabe que ainda enfrentam, sem sombra de dúvida, uma grande dificuldade, mas houve um tempo que você contava no dedo também quais eram as atrizes e os atores negros que estavam, por exemplo, em uma grande emissora de televisão. Sempre em papéis muito bem definidos, infelizmente. Sempre em papéis muito bem definidos, que eram papéis que representavam personagens subalternizadas. Agora, isso não aconteceu de uma hora para outra. Ainda tem muita coisa para acontecer. E eu acredito que essa juventude não vai voltar atrás. Não tem como. Não tem como. E acho que talvez você seja esse espelho, essa luz para essa juventude. E que seja por muito tempo. Conceição, muito obrigado por esse papo. Uma honra mesmo de fato ter essa aula contigo. Obrigado demais por conversar com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, agradeço a acolhida. E boa sorte para todas nós, todos e todos nós. Obrigado, Conceição. Tchau. Tchau.